Vamos dançar com a trilha, pessoal! Tá muito fraco, muito fraco. Vamos dançar com a trilha, pessoal! Tá mais bom aí! Che, che, che! É a festa junina, a festa do quadroeiro, aqui no Encontenda. Parabéns, a gente do Encontenda, a consola de Encontenda, para essa linda apresentação. Che, 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 que nos vai tocando! Vamos lá! E os filhos da igreja! E os filhos da igreja! Vão lá, pessoal! Se tem seguido, pai, na frente! É a partilha, viva, na comunidade! Pessoal de Quintetinha! Pessoal de Curitiba! Pessoal de Quintetinha! Viva! Vou abrir um pouquinho a arma, porque é assim que o senhor não vai caber todo mundo! Atenção pessoal Damas para a esquerda e o cavaleiro para a direita É a dança da família Vamos adriá-los lá atrás Para que todos possam cruzar Vamos alinhar aqui Alinhar, só alinhar, só alinhar Isso Calma aí, pessoal Atenção É o cumprimento das damas Ae Velas voltam para o seu lugar Atenção agora Cumprimento nosso escadadeiro Agora Vai, tá funcionando Olha a minha planta Começando pelo casal da frente O passeio de dois alunos Atenção pessoal da porta O passeio do rio Que não está cabendo em todo mundo Isso Vamos lá, pessoal É o passeio de dois alunos É o passeio de dois alunos Vamos no passeio É o passeio de dois alunos É a dança da família Viva a batonidade No passeio de dois alunos É o passeio de dois alunos É o passeio de dois alunos É A maior baton trilha Não esquece de puxar bem as caminhas da doação da Paz Líderes. Atenção agora. Preste atenção. É o Passeio das Damas em Zig Zag. É as Damas assinando. Essa quadrilha foi ensaiada em 5º no Recife pela internet. Vamo lá! A minha vez subiu. Uhul! Viva Sanzão Batista! Se alguém se sentir muito cansada, pode insistir na dança. A dança é pesada. Vamo lá! Viva Sanzão Batista! 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 Vai indo, vai indo, vem continuando, aqui começa o passeio mais a menos, passeio, vamos lá, vamos lá pessoal, e atenção, atenção pessoal, vamos fazer uma grande roda, vamos fazer uma grande roda, o cavaleiro pega a dama com a mão esquerda, o cavaleiro com a mão esquerda, a grande roda vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, não atenta, vamos lá, e atenção, danas no centro da pista, as dama no meio, e os cavaleiros jogando de fora, dama as mãos, olha o cavaleiro, o cavaleiro joga para a direita, e a dama joga para a esquerda, vamos lá pessoal, vamos parar em frente o pai, vamos parar em frente o seu pai, vamos lá, 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 vamos Vamos descarolar Atenção agora pessoal Olha pra tua cama E convida ela pra dançar Vai, vamos Começou, vai, vamos Viva os dois É bom, viva Passa o seu pai Viva os dois Viva o seu feminino Viva o Camásio E agora vai começar por aqui O passeio dois a dois Começa o passeio dois a dois Agora peço licença, vocês viram Dá um teclado, dá um teclado Dá licença, dá licença aqui Vamos precisar esse espaço aqui Dá licença aqui, dá licença Dá licença aqui Vamos lá pessoal É o passeio Começa por aqui agora O túnel Vai entrar no túnel O primeiro cavaleiro entra e dá mão direita da cama O cavaleiro entra primeiro por dentro do túnel Começa por aqui É eu que começo aqui É eu que começo aqui, comecei O cavaleiro entra primeiro Vai dando as mãos Se vocês puderem levantar mais o braço e vir mais pra cá Vem amigo, vem amigo Vem amigo, vem pra cá, vem pra cá Vem chegando pra cá Vem chegando pra cá Vem chegando, vem chegando Vem chegando Vem chegando Vai, vai Aqui, ó Aqui no final do mundo da mão No final do mundo Vamos fazer outra coisa no final Vai da mão, da mão Luz, da mão Luz, da mão Vai da mão É a dança da melhoridade Viva minha comunidade E gente dos patrocanos Viva Sanzão Batista Viva Quintantina Viva Curitiba Viva Quatro Barras Viva Pontal do Paraná Viva Fazenda Belende Viva Corpo do Sul Viva Corpo do Sul Vamos lá, pessoal Um andando assim, atrás do outro Vamos lá Aê Agora é o seguinte Esse é o caminho da roça Tira a mão do ombro Caminho da roça Quando o canal é a chupa Não volta, continua Sabe o que é que você faz? O cavaleiro tira o chapéu E protege a dama Olha a chupa Não volta, vai lá no outro Vai na frente Vai no chapéu em cima da dama Aê O chapéu em cima da dama Continua Agora Nós vamos voltar Porque é mentira Volta Volta Agora volta Bota o chapéu na cabeça e volta Vamos lá E nessas roça Sempre tem cobra no meio da pista Se vai mandar voltar Se vai mandar voltar, não volta Mas quando não dá Sempre tem cobra Olha a jaraca Dá um pulo Continua o mesmo coisa Não volta, não volta Continua É mentira É mentira Volta Isso aí E atenção Vamos formar O caracol Telecone Telecone Vamos formar o chapéu Vamos formar o chapéu Vamos formar o chapéu Vamos formar o chapéu Olha todo mundo Olha todo mundo Para ele Viva a diretoria do clube Viva São João Batista Vamos formar o chapéu Alegria 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 Nós vamos fazer homenagem Sabe para quem? Todo mundo olha para cima do palco Viva o Zé Vamos lhe enrolar Vamos lhe enrolar Isso aí Vamos lhe enrolar Vamos lhe enrolar Vamos lhe enrolar Segue o que está na frente Isso aí É a dança da família 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 E agora Comissão do Perno Casal da Franca Tchauzinho para vocês Tchauzinho para vocês Tchauzinho Tchauzinho até o ano que vem É o passeio Dois a dois na despedida Vamos saudar o público Tchau 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 para todo mundo Com licença Com licença Com licença Com licença Tchau Tchau E atenção Vamos lhe enrolar o caminho Do chapéu dois Com licença Valeu pessoal